O mundo já escutou os versos de uma canção, canto de submissão, a música declarou. Amélia que se tornou uma canção popular e fez o povo cantar a Taúfo e Mário Lago com um poema amargo sem a mulher respeitar. É que naquele momento existia uma cultura que estava na estrutura sem o empoderamento, vivendo no casamento, por ser mulher de verdade, não podia vaidade. Amélia assim chamada, então estava fadada a reprimir sua verdade. Mas em 2009, deixando os anos 40, a canção se reinventa e Amélia do lar se move, sem que o homem aprove, a mulher rompe a corrente do machismo que aprende e passa a reinventar sua forma de expressar o que ela quer, o que ela sente. A Pete, naquele ano, desconstruiu a canção, trazendo nova versão, botando em prático o plano, rompendo com todo engano que a mulher oprimia, porque em casa vivia tendo a obrigação de tratar com bajulação seu marido, todo dia. A música foi composta desconstruindo Amélia, rebatendo a canção velha, e Pete, com sua proposta, estava firme e disposta a combater o machismo. Ao lado do feminismo, com alma e coração, seu rock à disposição, dando protagonismo. Amélia, que foi criada em tempo conservador, tendo certo pudor da mulher empoderada, mas uma grande virada na estrutura mexeu. A luta fortaleceu hoje na modernidade, a busca pela igualdade, o movimento cresceu. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última a sair. Disfarça e segue em frente, todo dia até cansar. Mas eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto, já não quer ser um outro, hoje ela é um também. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que um namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Hoje aos trinta é melhor que aos dezoito, nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night ferver. Disfarça, segue em frente, todo dia até cansar. Mas eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto, já não quer ser um outro, hoje ela é um também. Vira a mesa, conheço o jogo, faz questão de se cuidar. Vira a mesa, percebem o jogo, faz questão de se cuidar. Sim, tchau. Obrigado.